Eu chamei a novinha Pra brincar de uma brincadeira Ela perguntou qual que era a brincadeira O meu power bate cara E só PPK esconde Meu power bate cara E só PPK esconde Vem por cima Que meu power bate cara E só PPK esconde Abre a perna Que meu power bate cara E se esconde O meu power bate cara E só PPK esconde Meu power bate cara E só PPK esconde Vem por cima Abre bem o oi a perna Que meu power bate cara E só PPK esconde Diga ali essa beca Que a PPK ela esconde Eu chamei a novinha Pra brincar de uma brincadeira Ela perguntou Qual que era a brincadeira O meu power bate cara E só PPK esconde Meu power bate cara E só PPK esconde Vem por cima Que meu power bate cara E só PPK esconde Abre a perna Que meu power bate cara E se esconde E se esconde O meu power bate cara E só PPK esconde E só PPK esconde E só PPK esconde Vem por cima Abre bem o oi a perna Que meu power bate cara E só PPK esconde Diga ali essa beca Que a PPK ela esconde